Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre BoardView. Inclusive, eu já tenho um vídeo falando sobre o BoardView e eu também apresento esse aplicativo nos mínimos detalhes. O que é que eu quero falar para vocês hoje? Estão vindo muitas placas sem serigrafia, principalmente essas placas mais modernas. Portanto, é necessário que vocês façam o uso do BoardView. Vai dar mais um pouco de trabalho? Sim. Vai ser necessário mais um pouco de paciência? Sim. Mas você vai ter resultado em sua manutenção. Os técnicos mais antigos, eles já têm experiência, mas os técnicos que estão iniciando agora talvez não tenha esse conhecimento desse aplicativo BoardView. Por isso, eu vou disponibilizar aí um vídeo que eu fiz há uns 2, 3 anos atrás que pode ser muito útil para você. O vídeo vai estar aí na descrição, vai estar passando aqui também no card desse vídeo. É só você clicar para ser redirecionado até este vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo referente a esse aplicativo. Apesar que o vídeo que eu vou disponibilizar aí, que está aqui no YouTube, ele está bastante explicado. Ele está muito detalhado. Eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dúvida. A única coisa que vocês poderão ter é um pouco de dificuldade para encontrar o BoardView da placa. O BoardView da placa que você está em atividade. Mas lembrando que para você consertar uma placa usando o BoardView, é necessário que vocês tenham conhecimento em esquemas elétricos. Se você não tiver conhecimento em esquemas, não adianta pegar o BoardView. Porque o BoardView não servirá se você não tiver conhecimento em interpretação de esquemas. Então você tem que ter em mãos o BoardView, a placa e o esquema. O BoardView vai te mostrar a localização de todos os componentes na placa-mãe que não tem serigrafia. E você tem que estar também com o esquema aberto para fazer o acompanhamento. Com esse vídeo que eu vou deixar aí na descrição e aqui no card, você vai entender muito bem. Esse foi um vídeo muito rápido, só para informar a você que está iniciando na área. E também você que já tem tempo na área e desconhece esse aplicativo. Muito obrigado, agradeço pela sua atenção e até o próximo vídeo.